Presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos. Comando registrar. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e discutir proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Polícia Civil do Estado-Ministro Jair, prestando informação relativa ao requerimento 1.480 de autoridade do deputado, informando que seria necessário R$ 61.876.046,00 para implantação dos rádios VHF em todas as viaturas, sendo que atualmente a instituição não dispõe de recursos orçamentários para atender toda a demanda. Eles falam que está tudo bem, cheio de recursos. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 1.566 de autoridade do deputado, informando que foi publicado no Jornal Minas Gerais 21 de 6 a resolução conjunta CEPLAG, que constitui a comissão para elaboração diminuta da lei orgânica da Polícia Penal. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informação relativa ao requerimento 1.775 de autoridade do deputado, informando que, embora o projeto de infraestrutura cicloviária para 11 km restante da Orla da Lagoa Pampulha tenha, por foco a bicicleta como meio de transporte, recomendará à empresa contratada a apresentação de soluções que contemplam a presença de ciclistas e esportistas na pista de rolamento. Oficio do Corpo de Bombeiros Militários, prestando informações relativa ao requerimento 1.900-2023 de autoridade do deputado, informando que, na publicação da Lei Complementar nº 68, foi percebido um conflito entre os artigos 207 da nova legislação com o artigo 214, que foi, em função disso, a instituição realizou consulta de advogacia, que, por fim, entendeu que havia um vício de constitucionalidade. 2.134-2023 de autoridade do deputado e outros, informando que está atento e ativo, em relação ao tema da recomposição das perdas inflacionárias, em conjunto com os demais gestores da segurança pública. Descansando, que a decisão sobre o tema cabe exclusivamente ao governador para se tratar de matéria de iniciativa privativa. Não colocou aqui de onde veio esse ofício a resposta? 2.134-2023 de autoridade desse deputado e outro, informando que está atento e ativo. Acho que eu quero saber quem é o 2.134. Vamos ver quem está atento e ativo aqui. Vamos ver se está mesmo, não é? Fale o que é a resposta aqui. De autoridade desse deputado e outro, o senhor fez, informando que está atento e ativo em relação ao tema da recomposição da perdas inflacionárias. Vamos ver quem é que está atento e ativo. Passa-se a terceira fase, que a Flávia esqueceu. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleito, que é mais experiente que a deputada Chiara Biondini, para que eu possa... Ah, espera aí, espera aí. A presidência retorna antes de passar a palavra, submeterá a votação os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Coronel Sandro, seja realizada a audiência pública para debater a questão das escolas cívico-militares do Estado de Minas Gerais, em especial aquelas que serão abandonadas pelo governo federal, conforme a decisão do Ministério da Educação distinguir o Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares. Também requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, SEJUSP, e Academia de Polícia Civil, Acadepol, pedir providência para que seja dado cumprimento à ordem judicial anexa proferida nos autos, conforme número constante, através da imediata nomeação da candidata Ludmila Gonçalves Guimarães, devidamente aprovada ao cargo de médico-legista, editar o 01-2013 da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Acadepol. Ressalto-se que o Estado de Minas Gerais já se encontra em mora com a decisão e, a cada dia que o descumprimento, o erário público responde com multa diária de R$ 1.000. Uma decisão anexa. Acabou aqui? Acabou, não é? Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovam permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos, o deputado professor Cleide, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Solicito, deputado Sargento Rodrigues, que faça a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para, em nome da vereadora Elessandra Reis de Faria, solicitar especial atenção quanto à viabilidade de destinar uma viatura policial, modelo caminhonete, consela e rádio móvel para patrulhamento na zona rural do município de Itaverava. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para, em nome do vereador João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, solicitar especial atenção quanto à viabilidade de destinar uma viatura policial, modelo caminhonete, consela e rádio móvel para o patrulhamento na zona rural do município de Patos de Minas, o 15º BPM. Também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG e a Polícia Civil de Belo Horizonte, pedido de providência para regularização das publicações dos atos de promoções das carreiras de investigador e escrivão de polícia e o efetivo pagamento das verbas atrasadas relacionadas a essas promoções, conforme preceitou o artigo 94 da Lei Complementar 129 de 2013. Segundo informações, existe policiais civis que preenchem os requisitos legais para as promoções por antiguidade e por merecimento e estão sendo prejudicados pelo atraso na publicação dos atos administrativos, uma vez que reflete diretamente as respectivas remunerações. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar a pedir informações sobre eventual mudança no fardamento da Polícia Militar e do Meio Ambiente, retornando à cor CAC, uma vez que o desejo da tropa é manter a identidade visual atual. Também outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar a pedir providência para que o número de candidatos, primeiros sargentos do BM, a serem convocados para promoção a subtenente, seja majorado, de modo que um maior número de candidatos que atendam os requisitos possam suprir a alta carência de efetivo nesta graduação. Também outro requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedir de providência para que o efetivo do décimo BBM, que abrange Divinópolis e região, seja imediatamente reforçado, assim como seja solucionado o recorrente problema a este deputado, reportado, de que continuam negando as trocas de serviços com a chamada alas fantasmas, alas que não se encontram. Também seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providência para suspender os efeitos do memorando do citado documento em anexo, uma vez que qualquer determinação no sentido de se estabelecer um número de abordagem em pessoas, veículos ou motocicletas, vai de encontro com a avaliação que deve ser feita pelo policial militar que está em atividade na rua. A execução da atividade policial não pode ser uma planilha com números pré-determinados. A avaliação de quem está em atitude suspeita ou de quem precisa ser abordado somente pode ser feita pelo tirocínio do policial que ali em exercício noturno de serviço. Ademais, se diz que decorre do inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal o que prevê o artigo 34 da Lei Complementar 168, que alterou a Lei Complementar 5.301, de 69, em verbos. Artigo 34. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito e, por dever, prever infração ou prescrever sanção. Acerca do tema Celso Antônio Bandeira de Mello. Na sua obra, as páginas 43, edição 1990, nos ensina, abre aspas, nos termos do artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, portaria ou quejandos. Diz-se em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamentos, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já estiver delineada a contenção e imposição do que o ato administrativo venha me lidenciar. Assim, diante o exposto, é que requer ao comandante-geral da Polícia Militar que torne sem efeito o memorando em questão. Apenas para situar os colegas deputados, o memorando, trata-se de um memorando que foi distribuído à tropa pelo comando 28º BPM, que dizia o seguinte, reencaminhar o supramencionado memorando para conhecimento e cumprimento das determinações contidas no mesmo. Observação, as guarnições tático-móvel deverão abordar no mínimo 15 motocicletas por turno de serviço, enquanto as guarnições de rádio e patrulhamento deverão abordar no mínimo 7 motocicletas por turno de serviço. Realizar a qualificação dos abordados barra motocicleta. Os RAT mencionados no item 6.1.2 deverão ser enviados via painel administrativo ao comandante e subcomandante da unidade operacional, os quais deverão manter o controle dessa produtividade. O coordenador do policiamento da unidade, comandante de turno, deverá apoiar a atividade prevista no memorando, determinar aos relatores os registros que constam no histórico o número do memorando para fins de auditorias futuras. Então, segue aqui, Cia PM, 28º BPM, 94ª Cia Tático Maior, 28º BPM, 64 Cia do 28º BPM, cópia, Tenente Coronel Braga, 28º, 28º BPM, Major Dolisque, 28º BPM. Esse requerimento, professor Cleito, nós gastamos um pouquinho mais de tempo na fundamentação, porque nós inserimos no próprio Estatuto da Polícia Militar e do Corpo Bombeiros Militar, exatamente para banir esse tipo de procedimento. Nós inserimos na Lei Complementar 168, em 2022, enquanto relator do PLC 75, o artigo 34, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção, porque as farra dos memorandos que ocorrem dentro da instituição Polícia Militar e, muitas vezes, usurpando o poder da delegação, ou seja, extrapolando o poder da delegação legislativa. Então, nós colocamos isso aqui, não foi por uma casa. É porque a gente já vem aqui há anos de mandatos, depois de mais de duas décadas, percebendo que a prática é reiterada e não cessa. Parece que o coronel, tem hora, acha que ele é legislador, que ele pode criar leis, e não pode. Se ele quiser criar leis, é muito simples. Ele pega o título de eleitor, vai a uma sessão, vai a um partido político, filia e disputa a eleição. É a coisa simples. Uma vez sendo eleito deputado estadual ou federal, ele vem para a Assembleia, para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Municipal de Vereadores, ou para o Senado da República, e vai ser legislador. Mas, enquanto coronel de polícia, não é possível exercer as duas funções, de comandante e de deputado. Então, esse memorando é para que a gente faça chegar o nosso vídeo, o nosso requerimento. E fiz questão de eu mesmo fundamentar a matéria, professor Cleito, porque um dos grandes administrativistas desse país chama-se Céu Santão e Bandeira de Mello. E ele nos ensina muito bem o que é lei e o que é memorando portaria o decreto. Lei é norma geral abstrata, votada por parlamento. Tem que passar na CCJ, na administração pública, na fiscalização, na segurança, nas comissões permanentes, tem que ir em plenário. O deputado passa uma raiva porque o outro deputado enfiou a emenda, voltou para a comissão. Então, não é simples, deputada Keanu. Vossa Excelência, que inicia aqui o seu primeiro ano de mandato, o mandato é uma das coisas mais belas que a gente pode conquistar na vida da gente. Ser legislador para 21 milhões de habitantes. Agora, não dá para ser coronel e legislador ao mesmo tempo. Se quer legislar, que disputa a eleição. Por ora, peço à Vossa Excelência submeter os requerimentos à votação. Em votação aos requerimentos, os deputados e a deputada que concordam, permaneça como se encontra, aprovados os requerimentos, devolvo à presidência... Presidente, pela ordem, eu farei aqui um requerimento verbal, e que Vossa Excelência será o último requerimento. A nossa consultora está nos assessorando, mas, pela prática aqui que a gente tem, nós faremos requerimento, e peço à consultoria também que nos ajude aí. Requerimento com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater os impactos da aplicação, da adesão ao regime de recuperação fiscal nos servidores da segurança pública, conforme noticiado no dia 31 de maio de 2023, o envio do plano de recuperação fiscal ao governo federal. Destaque-se ainda no requerimento que o parágrafo segundo do artigo primeiro da Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 2017, lei que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados, do Distrito Federal, e altera as leis complementares 101, que é a Lei de Refrigeração Fiscal, diz o seguinte, professor Cleito, o regime de recuperação fiscal envolve a ação planejada, coordenada e transparente de todos os poderes e órgãos. E a Assembleia não foi consultada. Considerando ainda, e faz parte do requerimento, professor Cleito, que o dispositivo no artigo quarto, parágrafo primeiro, da Lei Complementar Federal 159, de 2017, diz o seguinte, para primeiro, o Poder Executivo Estadual solicitará aos demais poderes e órgãos autônomos as informações necessárias para a elaboração do plano de recuperação fiscal, segundo os prazos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. A Assembleia informou de outubro do ano passado até março desse ano os dados solicitados. Eu já apurei aqui junto à direção da Casa. Considerando ainda que o inciso primeiro do parágrafo terceiro, do artigo quarto, da Lei Complementar Federal 159, de 2017, diz o seguinte, dará ciência, parágrafo terceiro, concluída a elaboração, o chefe do Poder Executivo do Estado, lê-se, governador Romeu Zema, inciso primeiro, dará ciência aos demais chefes dos poderes e órgãos autônomos do plano de recuperação fiscal. Inciso terceiro, publicará o plano de recuperação fiscal no Diário Oficial e nos sites eletrônicos do Oficial do Estado. Considerando ainda que o plano não foi apresentado aos membros do Poder Executivo, considerando ainda que não deu ciência, não apresentou, considerando que também não foi publicado conforme deveria ter sido publicado, já que o governo do Estado encaminhou no dia 31 de maio o plano, a Assembleia está completamente, eu diria, navegando sem bússola. Mas, mais adiante, professor Cleito, o próprio Poder Executivo necessitará de autorização da Assembleia para dar continuidade ao plano. Ou seja, no artigo segundo, diz o seguinte, para primeiro, das leis ou atos referidos. Então, para a adoção do regime de recuperação fiscal, terá que passar uma lei aqui falando pela redução de pelo menos 20% dos benefícios e incentivo fiscal, se vai alterar ou não a revisão do regime jurídico servidor de administração, se vai implantar a instituição de uma regra de mecanismo para limitar o crescimento anual das despesas primárias, a variação do IPCA e também a adoção de gestão financeira centralizada. Ou seja, há muitas situações, aqui está o requerimento que acabou de chegar, faça agora a leitura na forma do requerimento, que consiste no seguinte teor, seja realizada audiência para conhecer o plano de recuperação fiscal, encaminhado pelo Poder Executivo à Secretaria Nacional do Tesouro em 31 de maio de 2023, bem como debater seus impactos nas carreiras dos servidores públicos do Estado e, em especial, nas carreiras da segurança pública, embora a lei complementar, nº 5.9 de 2017, dissesse que o regime de recuperação fiscal envolve a ação planejada, coordenada e transparente de todos os poderes, órgãos, entidades e fundos, embora determinasse que o Poder Executivo Estadual solicitaria aos demais poderes e órgãos autônomos as informações necessárias para a elaboração do plano, noticiou que no dia 31 de maio o citado documento foi enviado à Secretaria do Tesouro Nacional conforme publicado no site www.agenciaminas.gov.br barra notícias barra governo de Minas entrega plano de recuperação fiscal à União e pede desarquivamento do PL sobre o tempo. A lei complementar impunha ainda o chefe do Poder Executivo do Estado, dar ciência aos demais poderes do Estado e órgãos autônomos do plano de recuperação fiscal e publicará no Diário Oficial e nos sites eletrônicos oficiais do Estado desta forma, diante da ausência de informações e tendo em vista a complexidade e urgência em conhecer a matéria é que se propõe a presente audiência pública para a qual também requer que sejam convidados o secretário de Estado de Planejamento de Gestão e de Governo. Aqui não é de Governo, falhou aqui a minha secretária. Para a qual também sejam convidados o secretário de Estado de Planejamento de Gestão e de Fazenda e que compareçam com cópia do plano de recuperação fiscal entregue no dia 31 de maio. Então, é um requerimento, professor Cláudio, que eu sei que V. Exª certamente o apoiaria de pronto. Nós estamos navegando aqui sem bússola. O plano, deputada Kélia Biondini, uma vez aprovado, ele colocará o Poder Legislativo numa camisa de força durante nove anos em que a própria autonomia do Poder Legislativo será colocada de lado. Então, esses aqui também são para provar? Tem... Esse aqui? Também, os requerimentos sejam encaminhados ao Comandante Geral do Político Militar a pedir informações sobre a reconvocação de veteranos para o serviço ativo, uma vez que inúmeros são os relatos de que tal ato não estaria ocorrendo. Também que sejam encaminhados ao Tribunal de Justiça Militar e ao Tribunal de Justiça do... Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedirem providência para, no caso de audiência ou dirigência que requerem a participação de militares e de outros servidores adotarem como regra a modalidade de videoconferência, uma vez que, além de contribuir com a celeridade processual, evita deslocamento do agente, inclusive em dias de folga. Também que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar a pedir providência para que o efetivo do 10BBM de Vinópolis, esse aqui já foi lido. Também que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e à Corredoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios de Brasília, pedido de providência para apurar a conduta do juiz de direito Paulo Afonso Corrêa Lima Siqueira, da primeira vara de entorpecentes do Distrito Federal, que, durante a audiência de instrução criminal ocorrida no dia 27, do 6 de 2023, além de demonstrar possível parcialidade, violou em tese o exercício 1 e 4 do artigo 35 da lei orgânica da magistratura que assim dispõe. Artigo 35 são deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. Quarto, tratar com urbanidade os pares, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários auxiliados da Justiça e atender aos que procurarem a qualquer momento quando se retrate de providências que reclamem possibilite solução de urgência. Esse requerimento, professor Cleito, nós temos um vídeo postado nas nossas redes sociais onde o juiz humilha o policial militar que prendeu em flagrante uma quadrilha por tráfico de drogas, alegando que ele não era policial civil, que se ele quisesse investigar, que ele deveria estudar um pouco mais, fazer concurso, humilhou, assim, de forma, colocando a situação do policial militar de forma degradante. O policial militar prendeu em flagrante um criminoso, traficante, com muitas drogas, com vasta apreensão de drogas, que estava dentro da casa do traficante. O juiz, a lei, professor Cleito, lei nenhuma permite que você pague sermão, que você pague sabão a qualquer pessoa exercendo atividade pública. comparar um juiz que está ali, pelo menos o que a gente estuda no direito, é que o juiz deve ficar equidistante das partes, ou seja, na mesma posição, na mesma distância que ele está da vítima, que ele está do réu, mas que ele deve tratar tanto o advogado de defesa, o promotor, o defensor, os serventos da justiça e o próprio policial com respeito. Ele pode ser rígido no cumprimento da lei, mas ele deve dispensar um tratamento urbano, um tratamento cortês com educação. E esse mesmo juiz já tem um outro caso registrado que a gente publicará. Inclusive, está faltando, inclusive, aqui a moção de repúdio, porque essa daqui nós estamos encaminhando apenas para o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça e também ao Conselho Nacional de Justiça que se apure a conduta do magistrado. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, a deputada e os deputados que concordam permanecem como se encontram e estão aprovados os requerimentos. Antes de devolver a palavra para a vossa excelência e devolver, na verdade, a presidência dessa comissão, primeiramente, parabenizá-lo pelos requerimentos, mais um breve comentário sobre o memorando que foi lido por vossa excelência. me parece que entra naquela sana dos coronéis de quererem cumprir metas e obrigando a tropa a fazê-lo, mas passando por cima da lei. Ao mesmo tempo, para melhorar as estatísticas numéricas dos seus batalhões respectivos ali onde eles exercem o comando. Agora, o que me preocupa, deputado sargento Rodrigues, deputada Chiara, é que os técnicos do governo estão colocando cada dia mais o governador numa saia justa. E aqui, nós nos deparamos, deputado sargento Rodrigues, com três situações gravíssimas. A primeira delas, o PAF, que deveria ter chegado aqui em novembro do ano passado, ele chega em maio, é votado na CCJ 30 dias depois e aí se exige votar um projeto de tamanha magnitude com tantos impactos sobre a vida dos mineiros em uma semana apenas. Temos aí a situação do projeto de isenção tributária às locadoras, que vai dar muito problema para o governador, porque o artigo 18, no seu parágrafo 6º da lei de responsabilidade fiscal, determina que toda lei dessa natureza de renúncia deve vir acompanhada de um estudo de impacto que não aconteceu. Por que eu estou comentando isso? Porque exatamente o caso do requerimento que vossa excelência apresenta para uma audiência pública para se debater a ausência de transparência no que diz respeito à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Há um rito legal, há um rito jurídico exigido pela própria lei de 2017 que não tem sido seguido. Isso leva a uma insegurança por parte dessa casa do que, de fato, vem por aí. E, também, nessa questão do rito, o governo do Estado vai ter que cumprir e vai ter que dialogar, negociar com essa Assembleia, porque, senão, nós vamos fazer aqui o processo de enfrentamento desse regime que eu entendo ser extremamente danoso, que não deu certo em lugar nenhum, mas o mesmo cidadão que fez com que o Rio de Janeiro aderisse ao regime e colocasse o governador Cláudio Castro numa situação complicada para governar aquele Estado juntamente com a Assembleia quer fazer o mesmo aqui em Minas Gerais. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado professor Cleito. O requerimento que eu havia falado com V. Exª é a moção de repúdio à conduta do juiz, que seja formulado o voto de repúdio à conduta do juiz de direito a Paulo Afonso Correia Lima Siqueira da 1ª Vale de Torpecendo do Instituto Federal por demonstrar possível parcialidade durante a audiência de instrução criminal ocorrida no dia 27 de junho de 2023, além de violar em tese o exercício 1 e 4º do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em Brasília e ao magistrado na sede da 1ª Vale de Torpecendo. É bom que ele saiba que, por mais que ele ache que ele seja um juiz de direito, que ele está acima da lei, mas ele também não está acima da lei. Ninguém está acima da lei, nem juiz, nem deputado, ninguém está acima da lei e a conduta dele deve ser reprovada. Por isso, feita a leitura do requerimento, professor Cleiton, eu passo a presidência para a vossa excelência para que a vossa excelência também possa fazer, submeter a votação. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Sérgio Rodrigues. Queria agradecer ao deputado professor Cleiton que estava em casa também, tirei ele já do seu conforto que estava lá já fazendo outras coisas, cumprindo outros compromissos e também conseguir tirar inclusive a deputada Chiara Biondini que tinha recebido recomendação médica para ficar de repouso, mas atendendo o nosso pedido ela compareceu até a comissão. Então queria agradecer a deputada Chiara Biondini, o deputado professor Cleiton, o deputado Capores também que nos ajudou na abertura dos trabalhos logo de início. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.